Pois é, meus amigos, ela não aproximou, ela está dentro dessa vegetação aqui assim, bem nessa região aqui, está chamando bem pertinho, porém não se aproxima ou ela está choca, não sei, não sei informar porque ela não veio, não se aproximou mais todos os dias, de manhã cedo, não sei se deu para vocês verem o canto aí, mas ela está cantando sempre nessa região ali e não sai dessa posição, não anda no movimento, não sai não, desculpa aí, mas é muito emocionante, a gente vê um pássaro que aqui sumiu, sempre teve pouco, sempre teve pouco, mas sumiu, tinha muitos anos que tinha desaparecido, turma, eu pretendo... já aproximou, o canto deu mais perto, eu vou ficar com silêncio, já veio mais perto, andou, ou seja, é duas, é duas perdiz, então por isso que não veio ainda, é o casal, uma está longe e outra está mais perto, a outra cantou bem aqui assim, e a outra está lá atrás, é sete horas da manhã agora, desde cedo que eu estou aqui, ouvindo elas cantarem, ela canta, 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 depois vai embora, não, ela fica aqui, a moradia dela é nesse terreno aqui, já viram aqui, cinco perdiz, o ursinho ali em cima, sim, o cunha falando, é pessoal, eu... breve eu estou vindo, me embora para aqui, para essa região, morar aqui, estou curtindo a casa aqui, quem acompanha o canal sabe, está parada a obra, né, por falta de recurso, e aí eu tinha um desejo, uma vontade de ter um viveiro e adquirir de forma, ó, é duas, duas perdiz, tem uma bem pertinho, e adquirir algumas aves que estão em extinção para tentar reproduzir em cativeiro, introduzir na natureza, eu não sei se esse projeto, esse desejo no meu coração vai à frente, né, porque eu queria ter muito, muito essa vontade, porém, dentro da legalidade, né, eu não queria fazer de forma ilegal, porque poderia acontecer algumas denúncias, e eu acabar respondendo o processo, até mesmo em preso, né, eu tinha um desejo no meu coração de pegar algumas aves, por exemplo, a perdiz mesmo, tem pouca, todo ano solta um casal, o jacu, que eu nunca vi um jacu na minha vida, ó, está bem pertinho, o jacu, eu nunca vi o jacu, e outras aves, outras aves, que está em extinção, sumindo, eu quero sempre salientar as pessoas que as aves estão sumindo, perdão aí, não é por causa de caçador, não, é por causa do desmatamento, turma, aqui na nossa região, é que aqui não tem esse caçador todo, aqui, esse terreno aqui, era uma mata fechada, ó, era uma mata bruta, hoje está tudo desmatado, ó, pertinho, era uma mata bruta, foi desmatado para fazer pasto para gado, então, os matos estão sendo desmatados, e essa região aqui, é onde a perdiz, a codorna gosta, de anambu, então, está sendo desmatado, e aí, com isso, elas migram, elas vão embora, para outra região, para o local mais fechado, ela está se aproximando, meu amigo, ela cantou bem aqui, pertinho de mim, rapaz, ela cantou bem aqui em cima, ah, pessoal, ó, dando uma volta na mata, mostrando, essas naturezas, aqui é uma pedreira, ó, o que é cansanção, isso aqui tudo é cansanção, tudo é cansanção, cuidado é pouco, aqui é uma pedreira, já gravei alguns vídeos aqui, anteriores, mostrando aqui, um caldeirão, um caldeirão, uma espécie de, um buraco na pedra, está aí, caçada, está aqui, olha essa lagoa, está aí, tem ali, não deu para o tomate, não deu para o tomate, não pega no scoop, lateral, não pega, com isso ele desfoca, não foca, mas eu tenho ali, tem um aqui, ambate, e outro terminei de fazer aqui, está ainda se mexendo ainda, tinha bastante patrulha aqui, ainda consegui efetuar, essas duas proezas aí, vamos para a colheita, aconchega cá, eu mostro para vocês, eu mostro para vocês, ó, esse latido aí, se você está vendo, acredito que não dá para ver, esse latido é, a siriema, no início, ela vai dar o canto, soltar o canto, ela vai latindo, como se fosse um animal, aí, agora vamos, buscar, buscar, a colheita, tinha uma reca aqui no meio também, a viúvinha, porém, ela me voou, acredito que ela, ela estava choca, ou está choca, porque ela voou dentro do capim, eu vou arregaçar aqui a calça, para não molhar, e vou buscar, quando chegar cá, eu mostro para vocês, mas pelo menos na minha volta, na mata, não fui em vão, consegui ainda, essas duas proezas aí, já já eu volto com vocês aí, para mostrar aí, não teve, filmagem devido, o scoop, não está focando com esse celular, mas eu tenho outro, vou pegar o outro, vou mudar minhas coisas, para o outro, começar a usar o meu antigo, o meu antigo ele pega, e aí eu volto com vocês, deixa de enrolar, bora lá, pronto pessoal, está aí a caçadinha de hoje, não deu, como falei, não deu para filmar, mas está aí, um paturi, e a jansanã turma, nova turma, pensava que era outra, olha a fêmea, pensava que era outra, outro bicho, que eu vi ela, mergulhando, jansanã não tem costume, de mergulhar, eu creio que era uma jansanã, marrequinha, está aí, deixa eu virar de cá, por causa do sol, está aí, paturi, e a jansanã, foi a caçadinha, eu estou indo embora, é bem possível, que pelo meio do caminho, dê mais alguma coisa, aí eu finalizo, com vocês, se não vai estar até aqui mesmo, deixe o joinha, comente, forte abraço, e juntos somos fortes, filmagem está meio clara, por causa do sol, está aí, tchau, 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 continuidade da caçada, você já viu que desses dois, eu falei que eu ia encerrar, ia pegar mais dois, turma, olha, aqueles ouro, daí na lagoa, para ver em outro, peguei mais dois, mais dois paturi, está ali, eu vou tirar, e vou filmar para vocês, vou odiar, que eu vou falar algo para vocês, o que aconteceu, para vocês não fazer, o que eu fiz, em uma caçada, eu já gravei vídeo aqui, mas já, outros episódios, outro episódio aqui, com a G, a G10, já fiz alguma, uma parte de rolinha aqui, eu vou lhe falar, o que aconteceu, o porquê, que eu não peguei mais, porque, deixa eu só chegar aqui, que eu vou parar, e vou mostrar para vocês, vou pausar, e mostro a vocês, pronto, meus amigos, está aí, a caçadinha, caçadinha rápida, bem produtiva, sem filmagem, mas foi produtiva, três paturi, e uma gestional, e qual foi o erro, que eu falei, que não é para vocês cometerem, turma, eu saí de casa, com o intuito de dar, um dado no mato, sem, finalidade de caçada, enchi o magazine, de 15 disparos, e não botei nenhum, chumbinho de resela, aí o que aconteceu, acabou, acabou o chumbinho, fiquei sem, pegar mais, porque tinha mais, por causa, que eu dei essa vacilada, eu achava, que eu iria só ficar ali, na boca da porta mesmo, e não, trouxe o chumbo, mas ainda foi bem produtiva, acabou-se o chumbo, não tem nenhum aqui, ó, três paturi, e uma jacaná, caçada, excelentíssima, só faltou, as filmagens, as filmagens, mas está aí, se inscreva, comente, deixe o joinha, um forte abraço, e aí,